A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá! Amém! 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Segít en Game A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não acredito? Eu não acredito? A gente precisa de um truste que o povo veio no governo. A gente refere com o hippocêta em mimar, o povo estava na minha vida. Vamos para quê? Mãe do lado. Quero você, como é? Quero me virar. Amém. 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 A galera se envolve. Eles são apenas mortos, então eles não se envolve. Temos mais um dinheiro para que a vida não se deva sofrida. E você não pede. Aleluia! Vou no하는 lugar! Aleluia! Aleluia! Olha ele agora, o que é que ele não está? Ei, eu vou lá! Não. Jeremia Tejituri. Ela nos textas entregassem a liberdade de uns poucos anos atrás. Jeremia Tejituri, se me derrramar a Bayeux. Jeremia Tejituri, que é para ensinarem, que é pra ensinarem a gente, Ok. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Às vezes a gente dizia que essa é a garantir. Onde está a garantir, agora essa é a garantir. Everybody, não tem nadauário. Temos que nos fizes e não temos de dizer. Vamos. Vamos, vamos lá vão ver. Vamos ver aqui. Vamos lá com um Ding Dong. Vamos lá. Vamos, vamos. 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 O que é o que é o que é? Não, 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 não... Amém. 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 Amém.